A Marinha iniciou a fiscalização nas embarcações neste sábado e domingo em Marabá, com o envio de uma equipe de capitania dos portos de Belém, composta por 20 militares, entre homens e mulheres. A equipe estava alojada no quartel do 52º Batalhão de Infantaria da Selva. A fiscalização tem como foco principal a conscientização dos barqueiros e condutores das lanchas e moto aquáticas. Porém, o transtorno foi grande, como pode se notar neste vídeo, que circula nas redes sociais. Desde cedo, porque não estão deixando a gente embarcar. Olha o tanto de família aqui que quer passar o final de semana nas praias. Eu mesmo sou uma. Está tendo fiscalização, só pode passar com a carteira. E os barqueiros não têm. E aí, como é que fica a nossa situação? Aí assim, com base no que eu estou vendo aqui agora, os barqueiros pediram ajuda, ligaram para a prefeitura, pediram para regularizar, mas não tiveram retorno. E aí agora, um belo dia, está essa muvuca e o povo. um pleno sábado. Venho para poder... Meu Deus do céu, está chocante, viu? Tu é doido. Ali, olha, que é porque agora foram para outra ponta, mas olha, um cara armado com fuzil, Viu? Polícia. Tu é doido, gente. Está feio demais isso. Feio, viu? Feio, feio, feio. No caso dos barcos, estava sendo exigida a habilitação, a documentação do barco e o uso obrigatório de colete salva-vidas pelos passageiros. Desde o momento da entrada na embarcação até o término da viagem. Este barqueiro que não quis se identificar relata o ocorrido. A nossa equipe está aqui com um dos barqueiros que não quer ser identificado para falar um pouco de como é que foi essas abordagens pela manhã. A capitania dos Portos impediu, né? A travessia de passageiros e dos barqueiros também. Verdade. A gente nem sabia de nada. Eles acompanhou a gente a semana todinha, mas não falou nada. De repente, no sábado de manhã, chegou abordando todo mundo no meio do rio e mandando voltar. E a rampa cheia de gente interditada e o povo discutindo e a briga. Deu até polícia aqui e tudo. E o ruim é porque eles não avisaram. O certo é eles terem avisado, né? Tipo, vim aqui e falar amanhã a gente não vai ter, né? Fazer alguma coisa e tirar a carteira de todo mundo. E eles falam que a gente não está rodando sem carteira, está tudo atrasado. Mas a gente está errado. Mas eles também estão. Porque eles só vêm só fiscalizar. Eles não vêm. Não tem um posto da marinha aqui. Não tem uma base. Que tem que ter uma base para a gente fazer, tirar a carteira, né? E ficar todo mundo em dias. Como é que a pessoa vai ficar em dias se não tem uma base aqui? Não tem nada. E eles falam, não é bom. Só para falar é bom. Mas cadê? Que eles não fazem nada pela gente também. Kennedy Gabriel questiona a segurança que merece ser redobrada em algumas embarcações. Que devido ao povo não poder ir, né? Deve ser por conta da segurança, né? Que não é muito, né? A segurança é pouca, né? Precisa ter o colete. E nem todos os barqueiros aqui, né? Tem, como estavam dizendo, a carteirinha, né? Esta outra entrevistada não concorda com a ação feita no meio do veraneio. Primeiro porque, já como eles sabiam que estavam chegando, né? O período de férias, eles poderiam ter feito antes, ter feito uma reunião com todos os barqueiros para providenciar suas carteirinhas. Então, acredito que isso tenha sido falta de administração, né? Aí deixou para agora, que é mês de julho, mês de férias, que o povo estão vindo às praias, aí que resolveram barrar eles agora, né? E poderiam ter feito isso antes, algo com antecedência, para não ter problema para os banhistas, né? A Associação dos Barqueiros se posicionou sobre o ocorrido. Eles estão cumprindo a lei, só que é o seguinte, tem um momento falho nessa história, porque só quem tira a documentação das embarcações é a Marinha. A Marinha, se eu não me engano, está com três ou quatro anos que não vem tirar a documentação das rabetas. Então, as rabetas que têm a documentação estão todas atrasadas, devido a esse atraso deles, entendeu? Aí, como eles vieram agora, justamente fazer essa fiscalização, eles deveriam ter procurado primeiro, né, antes do veraneio, para não causar esse transtorno que causou na população, e informar a documentação necessária de cada rabeta, que era para a gente regularizar, e não aconteceu o que aconteceu isso, porque quem está sendo prejudicado mais ainda é a população, que fica à mercê do sol quente, do transtorno que vem de longe. Se organiza, né? Exatamente, se organiza para passar um final de semana, quando chega aqui, fica uma, duas horas, três horas aqui esperando devido à fiscalização. tem skype. E aí E aí Obrigado.